Plantão TV Liberty, programa Timosfera, aqui ao meu lado o Silva, ele que é cover nacional do Chico Anísio, é isso. Silva, esse momento é um momento muito importante, dia 12 de abril, era celebrado o dia do aniversário do Chico Anísio, né? Data de nascimento de Chico Anísio. Pra você, qual é a sensação de estar aqui em Fortaleza, nessa representação do Dia do Humorista? É, é um prazer imenso, eu quero dizer a você que pra mim é uma satisfação muito grande que eu recebi o convite e quero dizer que eu me sinto muito honrado, eu sou o único no Brasil que vive 24 horas, entendeu? Com os personagens Chico Anísio na cabeça e nas vozes. E eu tenho um programa de televisão lá fora e vim comemorar esse Dia do Humor, em homenagem ao grande mestre do humor Chico Anísio e dizer aos meus colegas humoristas que nunca esqueça o mestre do humor Chico Anísio. Ô Silva, eu gostaria de pedir a você que fizesse um dos personagens do Chico Anísio, poderia ser? Ah, vontade, é um prazer. Minha mensagem, eu quero dizer primeiro que tudo é um prazer. A gente tá sempre curtindo, né? Tá, se péssimo, bom, 1927. Virreito, baixo, velho, Silvio, bonitinho, que nem eu, só eu, tudo bonitinho. Muito obrigado, Silvio, obrigado pela participação no programa Atmosfera da TV Libre. A gente ficou honrado, né, em termos o cover do Chico Anísio na nossa TV Libre do programa Atmosfera. Vim, eu quero dizer às mulheres, agora voltando atrás, Chico Anísio deixou a melhor forma de nós humoristas viver. Deixou a alegria, deixou o bom humor e deixou a criatividade. E peço cariciosamente a todos, colega humorista, que conserve esse dia. E quero agradecer ao seu governador, agradecer à Câmara, dos vereadores e deputados, a consagrar esse dia do humorista. Parabéns, Ceará, e parabéns a todos os humoristas, em nome de Chico Anísio e Família.